Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje Enjoy! Meus amigos, vamos começar mais um Oliver Talk Os lords voltaram para ensinar você o que é a realidade Que pretensão, não é André? Que pretensão? Eu sou um lorde oriundo da Zona Leste de São Paulo Um lorde do proletariado Então galera, sejam todos bem-vindos Eu sou o professor Oliveira, unindo a Simone para algum de vocês Estamos aqui com o professor André novamente, tudo bem André? Tudo bem Luciano, vamos aí Vamos aí Então hoje nós iremos falar sobre Jordan Peterson Mas antes, mas antes, novamente o aviso Extenso aviso, porque vocês não aprendem nunca Sim, nós estamos no Spotify Nós estamos no SoundCloud Nós estamos no iTunes, em qualquer lugar Nós estamos É só você escrever Oliver Talk, podcast Até no Google a gente parece Não se preocupa Aí você vai lá, assina Segue a gente Aí você não vai perder Nós estamos aqui toda a semana Mas então, antes de começarmos o nosso tema Coloque a vinheta aí, Papa Figo Então, vamos lá André Barreto Quem é Jordan Peterson? É algum jogador de basquete? Jordan Peterson é o cara É o cara? Ele é o cara Olha, não quero me gabar, de novo Já falei isso quando eu falei no podcast do livro do Milianópolos Mas eu também fui um dos primeiros no Brasil a falar de Jordan Peterson O Jordan Peterson, ele se envolveu numa polêmica na universidade que ele trabalha A respeito do uso de pronomes inventados para pessoas trans O que que é trans? Transgênero O que que é um transgênero? É o cara que nasce com pipi e diz que é mulher Ou nasce com pepeca e diz que é homem Ou é qualquer outra coisa Gênero fluido Bir flukes E espírito duplo Isso tudo existe, tá? Eu não tô inventando não Eu posso ser tipo um cachorro agora? Você pode acordar se sentindo um cachorro Porque aí seria transumanidade, transanimalidade Não sei Eu sou um cara trans A minha condição social é trans, né? Eu sou um homem rico no corpo de um homem pobre Então, e aí o que que acontece? O estado do Canadá em que o Jordan Peterson vive Queria aprovar uma lei Que obrigasse as pessoas a usarem os pronomes Que as pessoas trans exigissem que fossem chamadas Então eles começaram lá, veja Se você tem o ELX, né? Não é nem ele nem ela É o ELX que é a pessoa que você não sabe o gênero Ou que você usa essa palavra Pra você não ser ofensivo e excludente Porque você não pode falar ele Porque você tá excluindo os ELAS E você não pode falar ela Porque você tá excluindo os ELES E você não pode falar nem ele ou ela apenas Porque você tá excluindo Quem supostamente não pertencer a esses gêneros É um puta preconceito, né? Não, demais, demais É assim, realmente É uma coisa Olha, eu não sei como a humanidade sobreviveu até 2018 Sem discutir essa questão Então, peraí Só pra gente compreender aqui Então, por exemplo Se eu sou o Luciano Certo? Eu sou um homem Correto? Será? Não Eu me sinto homem Hoje É estranho, né? Hoje Mas veja bem Só que amanhã Eu aqui tenho a minha parte biológica Certo? Amanhã me sinto uma mulher Certo? Amanhã seria uma mulher com pinto Correto? Não tem problema Aí Quem disse que mulheres não tem pinto? É Eu espero que não tenham, né? A namorada, né? O pessoal de gênero diz que pode ter Apesar que hoje em dia A tecnologia é tanta Pelo menos essas operações Que você vai lá Engana, né? Pegar a mocinha na balada Você tem um pinto Depois de umas doses aí Luiz Bonhomer Pra quem não conhece Gosta muito Direita travequeira Direita travequeira Mas então Então eu acordo amanhã Não é não Agora você tem que me chamar de Luciana Seria isso? Isso seria o princípio Porque isso seria se você Acordasse se sentindo do gênero feminino Correto Mas o problema é que existem Uma série de outros gêneros possíveis Dizem essas pessoas, é claro Agora, também existe uma possibilidade Que eu acorde Não amanhã Mas depois de amanhã Tá? Eu não me sinto nem o Luciano E nem a Luciana Eu me sinto com uma pessoa Que não tivesse gênero Existe também Existe essa possibilidade E se você, por exemplo As terças, quintas e sábados Você é Luciana E as segundas, quartas e sextas Você é Luciana Então você é uma pessoa De gênero fluido Então veja Você não é um homem trans Ou uma mulher trans Você é um indivíduo De gênero fluido E você pode ser a gênero Você pode ser Enfim Nos Estados Unidos Eles já chegaram a computar 70 gêneros diferentes E aí A legislação lá Canadense Que tornou o Peterson notório Queria dizer o seguinte Você deve chamar As pessoas De gêneros Diferentes Pelos pronomes Que elas quiserem Inclusive se forem Pronomes inventados Porque não existe Tanto pronome assim, né? Existe ele e ela No inglês você tem It Que é o pronome Neutro O coiso O coiso O coiso Mas aí eles começaram A inventar pronomes Zer Zer E etc Para variar Conforme cada gênero E o problema Não é exatamente Esse ainda O Peterson coloca isso Com muita clareza O problema é que queria O governo queria Obrigar as pessoas A usar uma linguagem Correta Supostamente correta E ele falou Opa, peraí Isso fere a liberdade De expressão Não deve ser Da alçada do governo Me obrigar a usar Certa linguagem Aí muita gente fala Ah, quer dizer então Que está permitido Chamar Fazer uma afirmação Racista O Peterson está Defendendo isso? Não Porque uma coisa É você proibir linguagem Olha, eu não posso Usar a palavra com N Lá do inglês Para me referir A uma pessoa negra N-word É, a N-word é Impossível Não deve ser usada E eu devo ser punido Pela lei Caso eu a use O Peterson está Criticando isso? Não Porque ele não está Falando que não é Possível proibir linguagem Porque até é Ele está falando Que o governo Não é da alçada Do governo Me obrigar a usar Certas linguagens E aí ele se tornou Um notório Defensor da liberdade De expressão Fez algumas Aparições públicas Jogou isso no YouTube Viralizou Virou um sucesso Mais ou menos Nessa mesma época Eu descobri o Peterson Compartilhei no meu site Está lá com data e tudo E falei Este cara É um herói Da liberdade de expressão Eu que tenho Esse carinho especial Para essa discussão Da liberdade de expressão Falei isso E aí ele estourou Foi para a fama Então você é um Caça-talento De intelectuais Modéstia à parte Modéstia à parte Acho que eu sou Mas eu tenho uma dúvida Mas ele é psicólogo Ele tem diversos artigos Acadêmicos Renomados Muito citados Isso é o aspecto público Que tornou ele notório Mas por trás disso Tem a carreira De um psicólogo Inclusive com Um atendimento clínico Muito grande Muito importante E valoroso Que ninguém vê isso O pessoal quer ver o lacre É Você acha que nem o Olavo O pessoal é astrólogo Quer ver que o cara estudou Peterson Não, não, não Ele comprou o diploma Ele lacra na TV Sobre gênero Uma coisa muito interessante Que eu nunca pesquisei Talvez Você saiba me dar a resposta Que é uma coisa muito whatever O que que aconteceria Caso a pessoa Não usasse o gênero Que o governo obriga Ou obrigasse, né? Essa é uma das questões Que o Peterson levantou O que que vai acontecer? Eu vou ser preso? Eu vou sofrer uma multa? Quando isso tava ali Quando essa discussão Tava quente Em torno do Peterson Porque Quando ele protesta Contra isso Contra essa legislação A universidade Em que ele trabalha Meio que manda Um calabouca pra ele E fala Você vai parar com isso daí Porque você tá colocando O nome da universidade No meio e tal E ele falou Não, não vou parar Eu acho que provavelmente Se ele fosse demitido Ele ia aceitar a demissão Porque ele não ia Sacrificar Esse princípio De defender a liberdade De expressão Nem mesmo Em nome do seu emprego E aí ele falou Olha O que vai acontecer Se eu me negar A utilizar os pronomes Determinados Por outra pessoa? Eu vou ser preso? Eu vou sofrer uma multa? E aí ele falou Se eu for preso Então eu vou preso Porque eu não vou usar Não tava claro Naquele momento ainda O que a legislação Previa Como penalidade Pra quem não usasse isso Mas ele falou Olha Se for a prisão Então eu vou pra prisão E aí eu vou fazer Uma greve de fome Então o cara É Ele vai até as consequências Ele é demais Ele é demais Sou fã Sou fã Então você tá me falando O seguinte Que o governo Quer Obrigar você A não você ver Com seus próprios olhos Mas acreditar na fantasia Seja de natureza Não vamos entrar nessa questão Mas seja de natureza psicológica Ou real Não Você tem que me chamar Assim da maneira Que eu quero Não de acordo Com milênios De construção Da língua E da própria biologia Tivemos um sujeito Há três semanas atrás Que falou Que na verdade A biologia É uma opressão cristã Mas isso é bom Eu tenho falado isso Nas minhas redes sociais Esses caras Estão jogando a ciência No nosso colo Não vamos empurrar Muito pelo contrário Vamos abraçar A gente está sim Defendendo a posição Científica Gênero tem sim Um lastro Psicológico e biológico Se esses caras Estão dizendo que não Eles é que estão tomando A posição anti-científica Vamos abraçar a ciência É isso mesmo Exatamente Agora nós falamos Quem é o Jordan Peterson E por que precisamos Do Jordan Peterson Por que não poderia ser Por exemplo Padre Fábio de Melo Exatamente Por que não poderia ser Maria do Rosário Não sei Freud Freud também é um doutor Não é verdade Por que não poderia ser Rui Castro Certo José Arthur Gianotti Marilena Schaui Opa Por que Patrícia Ler Um canadense Lá não sei aonde Certo Por que nós precisamos dele E não dessa galeria Seleta De pessoas Que eu te apresentei Veja Primeiro Eu já meio que dei a base Da resposta dessa pergunta Primeiro É um acadêmico excepcional Inclusive Ele tem algumas ideias Muito parecidas Com as ideias Do professor Olavo de Carvalho E aí é legal A gente observar o seguinte Tanto o Peterson Quanto o professor Olavo São condenados Por terem essas ideias Que não estão de acordo Com o establishment de esquerda E aí eu fico pensando E agora Porque o problema do Olavo Era ele não ter diploma Mas e aí O Peterson tem E não é qualquer diploma Ele é um doutor em psicologia Com pesquisa na área Com anos de clínica E com artigos acadêmicos Citados devido a sua importância E com muitas situações E agora Será que o problema Realmente era não ter diploma O Olavo não ter diploma Ou o problema É você precisa caçar Alguma coisa Para atacar o sujeito Em vez de atacar O argumento do cara E pelo que eu tenho visto As pessoas querem mesmo É atacar o sujeito Quer ele ter ou não ter diploma É mero detalhe retórico Para usar contra o cara É fascista Fascista Nazista Com diploma ou sem diploma É fascista Nazista Racista Frentista Etc Eu escrevi um artigo Para o Instituto Burke Com esse título Porque precisamos de Jordan Peters E aí lá Eu elenquei alguns motivos Primeiro Ele é um acadêmico Falando coisas Que acadêmicos Normalmente não falam Não porque isso Não sejam questões acadêmicas Mas por medo Então ou seja Ele é um cara Com um gabarito científico Muito grande Trazendo as pessoas De volta Para o bom senso Isso é tão real Que eu conheci Certa vez Um professor Que talvez Era um dos poucos Marxistas Que não era Na universidade E ele até me confessou Que não dava aula Além do próprio marxismo Porque ou os alunos Não interessavam Isso mostra Que o aluno já vinha Com aquele VE Predisposto Lá da base Certo E também A pressão dos pares Não é? Então você pega um cara Que enfrenta tudo Enfrenta tudo Como Jordan Peterson É totalmente diferente Tudo bem que assim Óbvio né? Realidade brasileira Totalmente diferente Da realidade canadense Mas são semelhantes Sim São princípios parecidos Aí operando né? Então eu falei Da excelência acadêmica Do Peterson Falei que o Peterson Escreve Ele não é Um autor de autoajuda Embora o livro Doze regras para a vida Seja um livro de autoajuda Classificado por ele próprio Como um livro de autoajuda Só que a autoajuda dele É diferente Lá no artigo Eu falei que é autoajuda Com porrada Por quê? Porque no livro Ele está falando o seguinte Ele não está falando que Não é só Pense positivo Que você vai vencer Essa é a autoajuda Da Da galera É Augusto Cury Os nossos autores De autoajuda Nacional A autoajuda do Peterson É com porrada Ele está falando Não é para você pensar positivo Olha o mundo é um caos A realidade é complicada O que você precisa ter Meu amigo É responsabilidade Tenha responsabilidade E por isso que a mensagem Do Peterson É tão apelativa No bom sentido Para o público masculino Muitas vezes O acusam De ser um autor Que só fala Para homens Brancos E bravos Mas não é isso É que ele está passando Uma mensagem Que os homens Estavam precisando ouvir Que é Tenha responsabilidade Então assim Ele está ajudando As pessoas A assumirem responsabilidades Pô Isso é autoajuda com porrada Está batendo na cara Do sujeito Falando que é o número 3 Olha aqui Faz alguma coisa Da tua vida Arruma tua cama Arruma teu quarto Ajuda tua mãe Faz alguma coisa Que presta Assuma responsabilidades Que a tua vida Vai entrar em ordem E sair do caos Isso é autoajuda com porrada Eu mesmo Não tenho problema Com livros de autoajuda Não sou aquele cara Preconceitoso Eu só tenho uma definição Funciona mesmo? Que eu pego a partir Daquele princípio Do Mott Merader Ele até fala Sobre livros de autoajuda Aí ele tem que ver o seguinte Funciona É só blá 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 Porque essa é a ideia Você mesmo Conseguir se ajudar Através Daquela leitura Nesse sentido Tem até muitos livros De natureza filosófica Que entram Eu posso até falar Um negócio Um pouco polêmico Mas acho que não é Não Que entram Nesse sentido De ajudar você mesmo A realizar Alguma ideia Ou algum projeto O problema É achar um que funcione Provavelmente Do Jordan Pearson Pode fazer Que você chegue Em algum lugar Na sua vida Até você falou Autoajuda com porrada Muita gente Tem relatado Terem sido muito ajudadas Pelas Pelas ideias Pelas palestras Pelo livro do Peterson É até interessante Quem tiver a oportunidade De ver algum vídeo dele Relatando isso Ele sempre se emociona E você percebe Que é uma emoção genuína Quando ele fala Que as pessoas Chegam nele E falam Olha Fazia anos Que eu não falava Com meu pai Mas aí eu li seu livro E me motivei A falar com meu pai Eu tava desempregado Todo ferrado Aí eu vi suas palestras Li seu livro Me motivei A fazer alguma coisa Diferente Então É que assim Pelo critério Do funciona Não é um critério Que me agrade muito Ou tanto Porque a autoajuda É sem porrada A autoajuda fofinha Também funciona Pra algumas pessoas Né Então por esse critério É o peido que tem cheiro É o peido que tem cheiro No caso Do Peterson É autoajuda Com porrada Sincera E que funciona Entendeu Então tem um fundamento ali Na realidade Porque eu posso Eu posso ajudar As pessoas enganando elas Né E me parece Que o Peterson Está se propondo A ajudar as pessoas Sem enganá-las Por isso que é com porrada É É É que nem quando o cara Está meio desacordado Sem perceber a realidade Ao redor dele direito Você vai lá E dá uns tapas na cara Do cara Que é pra ele despertar Então o Peterson É meio que isso Então eu falei Não só Continuando nessa linha Eu lembrei de um negócio Muito importante O PewDiePie Pra quem não sabe O PewDiePie É o maior Youtuber De todos os tempos É o cara que tem O canal lá De Mais de 70 milhões De inscritos É uma coisa assim Muitas pessoas Ele é um Youtuber De games Está lá fazendo Seus gameplays E o que acontece O Youtube Começou a censurá-lo Justamente porque ele Começou a defender A liberdade de expressão Justamente naquele caso Daquele jornalista americano Que foi boicotado Por várias redes sociais Esqueci o nome Que ele tinha aquele canal Ficava com o microfone Nossa Não me veio o nome Agora na cabeça Que saiu de Várias redes sociais Proibiram ele O Alex Jones? Alex Jones Ah tá Ele defendeu o Alex Jones E aí o que acontece O Youtube Abandonou ele Inclusive ele não saiu No Youtube Rewind Que foi uma lacração Enorme Inclusive nesse Youtube Rewind Ele ultrapassou O número de Likes negativos De toda a história do Youtube Um próprio programa do Youtube Isso que é o mais interessante Mas eu não vou entrar Muito nesses detalhes E o PewDiePie Ele recomendou também Um livro do Jordan Peterson Por quê? Porque é isso que o André falou Se você ver por exemplo As palestras Dele Eu acho que uma das coisas Mais interessantes Pelo menos Do meu ponto de vista Como ele consegue tirar Lições Dos contos de fadas Da Disney Os próprios As próprias ideias De masculinidade Também Fala uma coisa Muito interessante Sobre a própria masturbação E não é naquele Questão Do Religiosa Moralista Moralista Púdica Púdica Não sei o que Mas a própria ideia Que a pornografia Ela pode Corromper a sua imaginação De tal maneira Que acontece Ah Eu não preciso lutar Por essa mulher É melhor eu ficar aqui Batendo tantas punhetas Você acaba assim Ou de colocar na cabeça Do sujeito Que sexo é aquilo Exatamente Aquela empolgação toda Aquela maravilha toda Não é bem assim E você sabe que Nossa a gente saiu totalmente Não a gente saiu totalmente Não saímos Não saímos Mas é Se você ver Por exemplo Um Qual é o nome? Um making of Se eu falar que eu nunca vi Você vai falar assim Ah não Você tá falando Porque Mas enfim Um making of De filme pornô Por exemplo Demora 4 horas Pra você fazer 40 minutos de filme Eu não sei Porque eu nunca vi Essas coisas Eu também não Você leu num artigo Não Eu vi na verdade Uma pessoa falando Mas é Pra você ver O cara olha Aquele vídeo De tanto tempo E as vezes acha Que é assim mesmo 4, 5 horas Mas então Pode continuar Eu te interrompi Mas eu precisava Falar dessa Do Pio de Pai E desses aspectos Ou eu continuo aqui No Jordan Peterson E o feminismo Porque ele tá sempre brigando Com as feministas Ele tem algum problema Com as feministas Por isso que ele é Que pessoa normal Que não tem problema Com as feministas E com o feminismo Não dá pra ser normal E achar Que tá tudo bem Com uma ideologia Tão odienta Como o feminismo Mas só pra continuar Então eu elenquei 4 razões No meu artigo Pra importar Porque precisamos De Jordan Peterson Então vamos lá Acadêmico de excelência Autoajuda com porrada E meio que O terceiro tópico Que eu já toquei Que é a importância dele Para o público masculino Num momento em que A masculinidade é atacada Né Então você não pode Mais cultivar valores viris Você não pode mais Cultivar valores Tradicionalmente masculinos Cavalheirismo Coragem Força Opressão pra caralho Tudo isso São signos Da opressão Do patriarcado Opressor ocidental E branco Portanto devem ser Desincentivados Então o Peterson Vai muito contra Tudo isso Neste momento De agressão A masculinidade Então ele é O cara certo Pra época certa E por fim Eu coloquei lá Uma coisa muito importante Que pode decepcionar A galera conservadora Mais radical Direita True E tal O Peterson Não é um conservador Ele não é um conservador Ele se define Como liberal clássico O que que é um conservador Para as pessoas saberem Porque tem pessoas Que não sabem São em linhas gerais As pessoas não sabem Que são em linhas gerais Porque Você sabe que Eu encontro Muitas pessoas Fazendo pregações Moralistas Religiosas No seguinte sentido Fulano de tal É gay E se diz conservador Fulano de tal É ateu E se diz conservador Fulano de tal É um psicólogo Que lenite Enfim Sei lá Mas assim As pessoas Elas confundem Ou melhor Vou deixar você falar isso Mas é Tem aquela coisa É Tem a ideia Do conservadorismo E tem a palavra Corrente Ah O homem conservador Então Tem muitas pessoas Que acham Não O conservador É aquele cara Que vai para a igreja É o Ned Flander Dos Simpsons É o Ned Flander Dos Simpsons É isso Isso é a visão Que o senso comum Tem do conservador E muito Nesse caso Alimentada Pela esquerda Ah O conservador É o cara Que segue Regras morais Estritas E Condena todo mundo Que quebra Essas suas regras Morais E vai na igreja E é controlador E autoritário Isso é a versão Senso comum De conservador Ah Eu estou falando mais No sentido conservador Filosófico Teórico Filiado As escolas Conservadoras Americana Inglesa Russell Kirk Edmund Burke Roger Scruton E que acreditam Que as instituições Devem ser preservadas E conservadas O legado Da tradição Ocidental Deve ser cultivado E preservado Embora o Peterson Não se classifique Como conservador Ele com certeza Quer a preservação Das instituições E dos valores Ocidentais Etc Mas ele mesmo assim Ele não se identifica Exatamente como um conservador Ele se identifica Como um liberal clássico E eu acho que isso é bom E isso tem a ver Com aquilo que eu falei Que os caras estão jogando A ciência no nosso colo O Peterson É conservador Na mesma medida Que qualquer biólogo É conservador Por falar que gênero Tem um lastro biológico E nem todo biólogo Que fala isso É conservador E ele falar isso Não o torna um conservador Então assim O Peterson tem Uma visão de religião Muito Própria dele Então ele não é um conservador Religioso No sentido ali Perfeito da caixinha Ele tem uma visão Da religião Muito própria Então isso pode decepcionar O pessoal da direita True E tal Eu acho isso ótimo Porque isso traz Moderação Para o nosso lado Você em si Não precisa ser moderado Mas precisa haver Uma certa A gente precisa ser simpático A essas coisas Que estão próximas Mas não são exatamente Idênticas a nós Então eu acho que isso é Uma vantagem De ter o Peterson Ao nosso lado Muito grande Ele não é um conservador Mas eu coloco lá No artigo Se ele joga Mais água Do que areia No moinho conservador Do que ele joga No moinho progressista Ou esquerdista Melhor para nós Mas que ele não é Um conservador E que isso não faz Dele necessariamente Um conservador Não faz Mas isso é uma coisa boa Você sabe que você Me lembrou O livro que eu comecei a ler Eu sei que para muitos Pode ser um choque Mas eu demoro muito Para ler livro Sobre política E eu comecei a ler Essa semana O Rebelião das Massas Muito bom Do Ortega e Gasset E ele fala justamente isso O sujeito que é de direita Ou de esquerda Que tenta adequar A sua ideologia A sua visão de mundo A sua cosmovisão A realidade Está errado Tem que ser o inverso Certo? A realidade Tem que ser maior Que as suas ideias Então por exemplo Seguindo essa linha Independente Se o Jordan Peterson É liberal Conservador Ele sabe Que quem rege Todas as coisas É a realidade E ele tenta Através de lentes Como todos nós Usamos lentes Para entender essas coisas Alguns tem mais Trocam Etc Outros tem poucos Mas ele tenta enxergar A totalidade Na medida do possível Eu sei que a totalidade É muito difícil Talvez só Deus Ou alguém parecido com Deus Consiga ver Todos esses aspectos Mas é assim Se alguém estiver Do lado da verdade Ou buscando a verdade Nós estaremos juntos Eu espero Exato Um tanto melhor E que esse cara Esteja do nosso lado É sinal de que ele não É um ideólogo Ele não quer sacrificar A realidade No altar da ideologia dele E se ele não quer fazer isso E não é conservador Ótimo É que assim O ambiente cultural brasileiro Ele é um pouco pobre Então muitas vezes As pessoas não entendem isso Mas nos Estados Unidos Tem um fenômeno Que eles estão chamando De Intellectual Dark Web A rede negra Dos intelectuais A rede virtual Obscura dos intelectuais A rede afrodescendente Afrodescendente O que é isso? É um bando de Cientistas E jornalistas E filósofos De não esquerda radical Que estão de saco cheio Dessa esquerda Intolerante Então tem Desde eleitor Do Bernie Sanders No meio dessa parada Até o Ben Shapiro Está no meio Desse povo todo Então assim A matiz ideológica É totalmente variada Totalmente diversificada Ou seja A gente está vendo Quem que no fundo Gosta de diversidade E não é a esquerda E aí os caras Estão de saco cheio Dessas feministas radicais Dessa esquerda identitária Apropriação cultural Gatilho de alerta Essa bobagem toda Dessa esquerda progressista Então assim Não surpreende Que não apenas Conservadores Estejam contra isso Mas pessoas De outros Pontos do espectro político Exatamente Então vamos para o nosso Próximo bloco Aqui de recomendar Um livro Coloque a vinheta E papafigo Vamos lá Agora vocês vão ver Um livro Que vocês não esperam Então voltando aqui Para o nosso próximo bloco André Me diga André Qual é o livro Inédito Que você vai recomendar Para esse podcast Acho que você nem falou ainda Né Ah é só um cara Que fala pouco De poucas palavras Eu vou recomendar O que todos Recomendariam Doze Regras para a Vida Mas isso todo mundo Já sabe Todo mundo já conhece Nos últimos dias de dezembro A Realizações publicou O livro Mapas do Significado Que é o grande livro Que é o grande livro Que é o grande livro do Peterson Tem 700 páginas É onde ele fala Das teorias dos arquétipos Que são tão importantes Para ele Com que ele analisa Lá os contos de fada Baseado na obra do Carl Jung Tudo isso está lá Neste livro Eu mesmo comprei Estou recomendando Estou recomendando Estou recomendando E é onde Ali você vai encontrar O Peterson Pesquisador O Peterson Acadêmico O Peterson Mais profundo E no Doze Regras para a Vida Que você deve comprar Deve ler também Ali é o Peterson Cientista O Mapas do Significado Maps of Meaning E no Doze Regras O Peterson Autoajuda com porrada Mais palatável Mas são duas coisas diferentes Então comprem e leiam Mapas do Significado Exatamente Então pessoal É o seguinte Só vou dar Uma pequena clareza Do que o André falou Se você nunca leu nada assim Nunca teve contato Com o mundo acadêmico E coisas do gênero É melhor você ir Para o Doze Regras Mas se você Já está acostumado Não estou falando Que você precisa Ter frequentado Uma universidade Mas se você Está acostumado Com leituras densas Já leu um pouquinho De literatura Vá direto nesse livro Você não vai se arrepender Mas então pessoal Os lordes Se despedem Se despedem Meus caros André Qual é a mensagem De despedida Que você quer deixar Para os seus sectos Mensagem clássica Curtam a minha página No Facebook André Assi Barreto Visitem o meu Patreon E se tornem Para patronos também É claro Isso é muito importante Você pode contribuir Com um dólar mensal Menos que um cafezinho No centro de São Paulo Patreon.com Barra André Assi Barreto É isso aí Então meus senhores Oliver Talk Está finalizando E nos encontramos Na próxima semana Oliver Talk Este é o fim Do seu podcast Muito obrigado E se tornou a minha página E se tornou a minha página Tchau E se tornou a minha página